Melhor do que fazer esporte é falar mal de quem faz. Claro, é verdade. A gente tem aqui algumas fotos e a gente vai comentar essa arte que é pagar mico nacional. Total. Vamos lá, primeira foto. Ah, vambora. Ai, meu Deus. Que delícia! Cara, vocês já viram um vídeo que tem uma menina paquerando um menininho, criancinha, que ela fica assim... Parece muito, né? Eu já vi. Já viu? É igual esse Ronaldinho Gaúcho. Parece que tá tocando um refrão de funk, tipo, Abraça Feio que tá do lado. 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 Sabe o que parece pra mim? Abraça Feio que tá do lado. Parece pra mim que esse negócio de botar jogador pra dividir quarto tá dando resultado. Tá dando resultado. O que que houve aí, gente? Abraçando que o Demônio mudou. Tava abraçando. Ah, não. Eu achei maldade. Não, não. Ele que vê, a gente... Mas aí, tem dois jogadores top. Alex e Ronaldinho Gaúcho. Meu Deus. Quer pra próxima? Vamos pra próxima. Cara, ele tá muito feio nessa foto. Muito feio nessa foto. Meu Deus. Que maravilhoso. Parece aquele quadro que a gente tem de desenhar a pessoa, não parece? Parece. Só tem a cabeça do bico e os bagulho em volta. É a jogada Homem de Ferro que chama essa jogada. Isso aí é uma aposta. Tá esperando uma bolada na cara, irmão. Ah, é uma aposta. É uma aposta. Tá o Roberto Carlos armando pra bater. Tá o Roberto Carlos. Imagina essa aposta. Fica na barreira de seu fim, mas eu vou levar um escudo. Tem nada a ver com isso aí, mas eu vou comentar. Vocês colocavam o Roberto Carlos no ataque quando a gente jogava videogame? Claro. Na direita. Na direita. Pra puxar e bater. Também velocidade 99. No videogame, você colocou o Roberto Carlos, você viu o goleiro fazendo assim pra barreira. Vai todo mundo, vai juiz. Vai bandeirinha, vai torcida. Ainda era Atari e os bonequinhos já tinham a condição de colocar a mão aqui. É. Vai, a próxima, a próxima. Olé. Gente, o que que eu vi? Essa aí eu sei. O cara tava segurando a garrafa. Que porra é? É um copaço. Um copão gigante. Vou chamar de copaço. É um copaço. É um copão do chope. Tava segurando um copaço e a mina falou assim, dá essa porra aqui, caralho. Sai fora, caralho. Sai fora, caralho. O goleiro não conseguiu segurar, né? Eu tô vendo daqui a cara de desespero do Rodrigo vendo esse desperdício de cerveja. Bicho, eu tô muito chateado com essa foto, cara. Caiu um bolão bonito ali. Eu só consigo ver a cerveja caindo, velho. Na verdade, eu posso falar real. Ele não tá nem aí que vai cair isso aí. Sabe por quê? Porque ele gosta de maconha é o nome. Neuer. Não. Ele tá preocupado, sim. Olha, ele tá preocupado. Tá tentando pegar. Cara, se eu soubesse que eles queriam tanto cerveja assim, a gente botava uma no campo, no 7x1, não tinha tomado aquele vareio, tá ligado? Tá mais tranquilo. Vai na próxima. Vai à próxima. O que eu ia ouvir? Cheiro aqui. Cheiro aqui. Cheiro aqui, né? O pior que é mesmo. O famoso cheiro aqui. O que é isso na mão dele, Cambota? Eu acho que é aquela calçadeira, sabe? Não precisa do árbitro de vídeo pra ver o que ele tem na mão. É a cadeleira? Não, calçadeira de colocar. Assim que bota assim na chuteira, puxa e encaixa ela. Esse negócio que o Fernando comentou do árbitro de vídeo. O brasileiro é um povo maravilhoso, né? Eu vi um vídeo desses dias que o cara tava no... Tipo, jogando bola num campinho qualquer. Aí foi falta. Aí os caras falaram assim, ó. Traz aqui, traz aqui. Ah, então saiu na TV. Traz a TV de 32. Maravilhoso, é. Maravilhoso, é. Maravilhoso. A próxima, a próxima. Meu irmão, acho que... Isso aí é procurando cravo. Isso aí é confira comigo no replay. Não, cara. Eu não sei o tamanho da Kari. Eu acho que assim é o seguinte. O cara tá aqui na câmera aqui assim, aí o Malu tá demorando muito. Aí ele fala assim, tira a foto, tira a foto, porra. Tá filmando, irmão? Tá moscando? Tá filmando. Vai. Abre a boca, passa protetor na língua. É porque a gente que conversa demais, né? Já viu aquela história? Pega muito sol. A minha sogra conversa tanto que ela voltou da praia com a língua bronzeada. É isso aí, ó. É isso aí. Pode crer. É o Boateng fofoqueiro. Parece que tá sol no céu da boca. Isso não é o Boateng? Tá sol no céu da boca? É o Boateng, Boateng com o Miller. É o Boateng fofoqueiro. É bom. Mas é um cuidado bonito, né? É. Você sabe o que ele falou pro Thomas Miller? O quê? Boateng em mim. Boateng em mim. Deixa pra bota de ela. Eu gosto de dar esse báculo. Que aí a gente já vai no negócio. A próxima. Deixa pro rosto. A próxima. Eita, sono. O Nando tá fazendo isso aí também. Laboral e yoga. A seleção brasileira de yoga tá com tudo mesmo. É isso aí. É ótima. Excelente. Eles estão nessa posição por 16 minutos. Só olhando aqui pro lado. Aqui fica um tempo. Aí depois troca. Yoga mesmo. O Nando tá fazendo isso agora, mas ele faz lá em casa do nada. A gente tá vendo Netflix. Ele chega na frente da TV. Porque ele quer aparecer. Na frente da TV. Gente, conhece a posição do cachorro cansado? Aí começa a botar o rabo pra cima e fica... Nossa, dessas agora? Uma hora toda agora é isso. Não, 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 não é. Você virou yoga. Você virou yoga. O dragão com fome, o cachorro cansado. O Rodrigo tá falando isso. Eu tô começando a fazer yoga. Eu já falei isso. Porque é o exercício mais perto do sono que tem. Entendeu? Ele é muito similar. Então eu optei pelo yoga por isso. É. Nando, muito bom. É um exercício que lembra muito uma espreguiçada, né? É isso. É porque o yoga, ele te ajuda a ficar mais flexível. Que parece que o Rodrigo faz. Quer ver? Atende o telefone com o sapato aí, Rodrigo. O quê? Oi. Caraca, velho. É isso. O Rodrigo se mexe daí, Simão. É maluco. O Rodrigo é flexível, velho. É flexível. Tá pra entender. Vai lá, prova. Vendo a cama. Paquetá e Vinicim. Isso aí foi comemoração, pô. Eu achei top. Mas a gente foi de top. Tá de top. Se fizer gol... Eu achei top. Aí você tá falando de Vinícius Júnior e Menino Paquetá. Tá brincando. Pô, antigamente não podia tirar a camiseta, mas achei que era alguma coisa. Não entendi direito. Mas pelo visto é só por causa dos mamilos mesmo. Não é isso? Assim, tapou o mamilo... A miqueta da teta. Mamilo é que é polêmico. A primeira vez que tirou o que eu vi que tava de top, eu falei assim... Caralho, mano. Da hora, hein, tio. Satisfação monstra. Quem sente saudade mesmo é o Richarlison. É verdade. É verdade. Na verdade, esse bagulho aqui é pra contar quantos passos que o jogador deu durante a partida. Não, cê sabe que me contaram que tem um GPS aí e eu não sabia que eles tinham perdido os jogadores, porque é um campo delimitado, entendeu? Vai que o cara corre demais. Caraca, pra onde esse cara? Que balada é essa que ele vai na hora do jogo? Que loucura, brother. Que eles precisam pôr um GPS no cara. O cara precisaria. Na próxima, na próxima. Acho que eles estão prontos pra ir pra praça. Ih, meu Deus. Mbappé, aí cê quebra. É a dança do machete. Esse é o famoso tarde demais, já tô aqui, meu bem. Tarde demais, já tô aqui. Essa foto é... depois eu te explico. Depois eu te explico. É, só vai. Ih, depois eu te explico. Dizem que o Mbappé é rápido, mas eu não sabia que era tanto, porque sinceramente... É o Mbappé e o Pogba. É o Mbappé. Próxima, próxima. Ah, ótimo. Chicharito Hernandez. Chicharito tomando uma comemoração relaxada. Do juiz, do juiz. É o juiz, não. É o juiz, não, cara. É o juiz. É o juiz. Imagina que o juiz vai ter essa intimidade de chegar e o cara dar um abraço. Se fosse juiz, ia ser muito bom, porque nitidamente o cara não tá prestando atenção que é uma foto de verde e o de trás tá falando, bate, Rogério, rápido, bate a foto. Assim, ó. Eu sou fã do Chicharito, cara. Eu sou fã do Chicharito. Ó, vou até ter tido uma falta, mas não foi de amor. Ó, já saiu aquela. Porra, que pena que saiu aquela. Por quê? Tinha uma piadinha. Ah, pode fazer. Ah, mas tinha que mostrar, né? Não, mas a gente tá vendo mentalmente. É, acabou de sair. É, todo mundo na foto parece que tá muito feliz, mas a torcida tá embaçada. É, que faltou a foto. É, que faltou a foto, meu. Às vezes a gente pensa que é bom, mas não é. É isso. É isso mesmo, gente. Não tem escolha.